Olá, graça e paz, queridas. Vamos continuar aqui com mais uma edição do nosso programa Coffee Time Devocionais, um devocional sobre Provérbios 31. Hoje nós vamos ler o versículo 22. É bem curtinho, olha só o que ele fala. Faz para si cobertas de linho fino e de púrpura. Só isso. O que a gente pode extrair daí, olhando sobre a ótica da palavra de Deus, como uma mulher virtuosa sendo a igreja de Cristo Jesus? Então eu vou começar desmembrando um pouquinho o texto e no final a gente junta tudo, tá bom? Vem comigo. Então quando pensamos primeiro em coberta, a gente usa coberta quando? Quando está frio. No calor ninguém quer se cobrir, vai ficar com calor. Então é para abrigo, para proteção contra algo, contra uma situação adversa. É para isso que essa mulher se prepara. Então podemos ver que a igreja de Jesus Cristo ela é um lugar de calor, de amor, de proteção, de aconchego, de pertencimento e não de isolamento, de distanciamento, de egoísmo. Não, não faz parte da igreja. Quando a gente fala de linho fino, você pode conferir aí a planta do linho. Eu não conhecia. Fui pesquisar, achei uma planta bem interessante. Ela passa por estágios, né? Tem a parte bem bonitinha dela, quando ela ainda é verde, tem florzinha branca e depois quando ela vai ficando seca, parece quase um grão, uma planta de trigo também, né? Para daí então ser colhida e poder se extrair a fibra vegetal com qual é feito o tecido do linho. E ela é uma fibra vegetal pura, não mista, pura. Hoje em dia, se você é fã de linho, você sabe que uma peça de linho puro, ela custa um bom valor, porque é um processo que é elaborado, não é tão simples e ela é rica, ela é preciosa, é única. Você pode misturar com outras coisas para não ser misto, mas nesse caso, né? Da Bíblia, do Antigo Testamento, quando se fala, está falando de uma fibra pura. Por isso que ela também era usada para fazer as vestes dos sacerdotes, por ser considerada pura. Justamente porque ela traz esse simbolismo de pureza, de santidade, de justiça e a planta do linho, né? Que ela tem o mesmo nome do tecido, ela é um símbolo de luz, de pureza, de beleza e de abundância de riquezas. Olha quanta coisa carrega, né? Na palavra linho. Quando nós pensamos que porque a coberta que ela faz é de linho fino e de púrpura. A púrpura é uma cor, né? Uma cor roxa, violeta, uma cor bem bonita. E naquela época não era fácil de conseguir essa cor, não era fácil de obter essa cor. Era um corante raro, caríssimo. Por isso, quem usavam roupas dessa cor era a realeza, era a nobreza, eram os sacerdotes. Pode ver, né? Quando você vê em filme, né? Os padres, os bispos pessoal, assim, os clérigos, eles usavam aqueles mantos roxos e tal e não era comum ver na população, porque era raro e era caro. Ele era extraído lá na região que hoje é a Turquia, numa região chamada região de Lídia, onde coincidentemente tinha uma mulher na Bíblia que se chama Lídia e ela era comerciante de púrpura. E ele era extraído de moluscos. Você precisava colher os moluscos, né? No mar, daí precisava de mais ou menos 10 mil moluscos para conseguir uma grama de corante, que não dava para atingir tanto o volume de tecido assim. Por isso era muito caro. E era um processo trabalhoso. Imagine colher, depois ferver, extrair o corante, limpar, depois secar. Então, imagine quanto tempo demanda de pessoas, de tempo, de ver a preciosidade, como era raro. Então, a gente percebe aqui que as cobertas, aquilo que essa mulher, que a igreja oferece, é algo do mais rico. O linho fino, a púrpura, não é qualquer coisa. Não é qualquer atenção, qualquer esmola, qualquer... É o melhor. Essa é a característica de Cristo Jesus. E quando eu penso em púrpura, eu também gosto de analisar sobre uma outra ótica maravilhosa. A púrpura, se você gosta de cores, se você gosta de misturar as coisas, ela é a junção de duas cores. Vermelho e azul. Quando a gente pensa no vermelho, automaticamente, para mim, remete o sangue de Cristo Jesus, derramado por mim e por você, derramado pela igreja, em nosso favor, para nos limpar, nos purificar, nos perdoar de tudo aquilo que nos acusava, que nos humilhava e, principalmente, nos separava de Deus. Nos impedia de termos um relacionamento único, íntimo com Deus, de nos achegarmos a Ele sem medo, de podermos conversar com Ele como conversamos com qualquer pessoa. E hoje, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da decisão dEle de deixar os céus, deixar a sua posição de filho de Deus, Ele veio, nasceu como homem, viveu como homem, mas sem pecar. E morreu uma morte de cruz, terrível. Pagou por tudo aquilo que eu e você éramos incapazes de pagar, de cumprir. Ele cumpriu. Ele pagou. Para que esse sangue fosse derramado por nós. E para que nós não tivéssemos mais vergonha, culpa, acusação, doenças, medo, insegurança. Não tivéssemos falta de nada mais. Porque esse ato de Jesus mudou a nossa história radicalmente. Da água para o vinho. E de uma vez por todas. E para sempre. Quando Ele morreu na cruz, Ele disse Tetelestai. Está feito. Aquilo que Ele fez na cruz tem efeitos ainda sobre nós hoje e terá amanhã. Não muda isso. No grego, essa palavra significa exatamente isso. Ela está no tempo chamado perfeito. Significa aquilo que aconteceu uma vez, Ele resulta em efeitos por toda a eternidade. E assim foi o ato de Jesus. O sangue dEle vertido por nós. E toda vez que Deus olha para nós, Ele olha sobre essa proteção no sangue de Jesus vertido por nós. E Ele não vê mais culpa, não vê mais condenação, não vê mais doença, não vê choro, não vê dor, não vê nada dessas coisas. Porque Ele vê a perfeição que há em Cristo Jesus. A pureza, a santidade, a justiça. E é essa posição que nós temos. Então, púrpura, vermelho. A parte vermelha. Azul, na Bíblia, ela fala, diz que foi inventado no Egito. Lembra que os judeus, o povo de Israel viveu muito tempo como escravo lá no Egito? Era uma mistura de areia, calcário e minerais que tivessem cobre. E daí eles tinham que aquecer, aquecer, aquecer com muito cuidado para ficar na cor azul. Senão passava do ponto e não era. Era assim que era obtido o corante azul. Também não era simples. Pensa, né? Quanta coisa que aquele pessoal tinha que fazer. Hoje, para nós, com tecnologia e desenvolvimento, é muito mais rápido, muito mais fácil. Por isso, muito mais acessível. Mas naquela época não era. E a cor azul, ela nos lembra da divindade de Jesus. Então, Jesus como homem morreu na cruz, mas Ele sempre foi Deus. E isso remete a nós como igreja. Esta cor sobre nós, a púrpura. Sabendo que nós somos filhos amados de Deus. Estamos com Ele assentados nas regiões celestiais. Temos a natureza de Deus, uma natureza divina, perfeita, incorrompível, santa, justa. Mas somos enviados ao mundo para proclamar as boas novas. Compartilhar dessas notícias de que é o Evangelho de Cristo Jesus. E aqui nós voltamos ao início. Faz para si cobertas de linho fino e de púrpura. Essas são as vestes da igreja. De santidade, de beleza, de luz, de justiça e também de amor. E é esse amor que nós levamos para as outras pessoas. Para que elas também possam ser igreja de Cristo Jesus. Igreja perfeita, santa. E levar cada vez mais pessoas a descobrir que em Cristo Jesus elas têm uma nova identidade. Uma nova vida. Que aquilo que preocupava e que doía, já não dói mais nele. Porque nele nós temos tudo o que nós precisamos para a vida. Ele não deixou nos faltar nada. E nós temos acesso a todas essas coisas pela fé nele. Cristo Jesus, nosso irmão mais velho, que não nos deixou só. Nos enviou o Espírito Santo para que estivesse conosco por todos os dias da nossa vida. E nos guiasse, nos revelasse a palavra dele. Para que pudéssemos crescer e nos fortalecer cada dia a mais. Amém? Continuem abençoadas. O赤 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 Vamos lá.